Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra mim longe pra nunca mais viver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida breve Sente alegria Pois eu lhe amo Tanto Já não consigo esquecer as doenças Que você diz nessas horas Já tentei, mas não penso Tem a impressão que do amor que um dia existia entre nós Hoje só resta uma chama parando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz E surpreendendo A nossa vida breve Sente alegria Sente alegria E surpreendendo A nossa vida breve F inspired F монstaca E surpreendendo Funda 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 Funda